Jurema 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 Junçabajucá Malunguinho é o reis do Capucá Jurema 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 E que te faça o chá Eu sou jovem e meridioso Eu creio que só sobra do ar Liberdade a me abraçar Sou membro da justiça Disse parte da de nós Também sou jovem artista Quem desfisa ser robótico Eu creio a chance Que a letra é branca pra sentar lá E o saber que está no meio Que se for Nos fazemos entender a ciência Nos de novo eu fiz resistência Nos amigos eu sou protetor As matas São protetor dos meus versos E as bandidas do direto Faz de mim um herói da mesa Vambora, 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 vambora Passei no pé da joelha Não tenho pena Ninguém quer me derrubar Sou a fumaça que viagem descarrego O castigo é meu segredo Sou a luz do patoar Vambora, vambora, vambora Passei no pé da joelha Não tenho pena Ninguém quer me derrubar Sou a fumaça que viagem descarrego O castigo é meu segredo Sou a luz do patoar Opa! Meu amor E o som dos atabalhos Estou a de incrédulos Trazendo ar e flecha com o agê Cruzando mistérios Com fé Com fé Com fé Com fé Com fé Com o exagero Que alunia Dos seis mundos Ressurgiu Fugiu Aqui estou Convocado Com o chão Com o casaco Vambora, 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 vambora Meu poder é cem Maluco é chuteu Preparado pra vencer Sou a força, sou o guia Estrela, filha Nessa terra me saúda O consorbo de derrubar O iê, ô儿 , ôhê, ôhê, ôhê Minha maderinha, furacão Vermelho e branco O responsivo O ojo Saba A Lunguinho é o rei Em cima Que liado minha escola Que que te faço chá Eu sou o juremeiro de ano Meu dito se sobra no ar Liberdade a me abraçar Sou o vento da justiça Disse para e parte do bode Também sou João A Lunguinho é a harmonia A Lunguinho é o rei A Lunguinho é o rei A Lunguinho é o rei Dos pássaros eu entrei As pássaros Só que a Lunguinho é o rei Dos amigos eu sou o protetor As matas Sou o bandeja dos meus versos E as judícias do universo Faz de mim um herói a vez Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora Passei no pé da jurema Que lindo meu escola Não tenho pena de quem quer me derrubar Sou a fumaça que viaja e descarrego O castigo é meu segredo Sou a Lunguinho do barco De novo, de novo, de novo, de novo Acabou Passei no pé da jurema Não tenho pena de quem quer me derrubar Sou a fumaça que viaja e descarrego O castigo é meu segredo Sou a Lunguinho do barco Meu tambor Meu tambor E o som do da tabaco espalha em ver Trazando arco e flechas Vou ager Cruzando nichelhos e assim Com fé Com fé Meu presidente Meu nome é a Lunguinho Estamos juntos A Lunguinho do barco E a Lunguinho do barco E a Lunguinho do barco Vou guardar Puxa no lugar Taca fogo no lugar Vambora, vambora, vambora Eu vou agradecer Presidente do barco Marcelo, pra mim, o prazer Agora passou a força Eu sou o rio E se ela me amou Nesta terra me saudam Com o sobrinho Mas vai Oh, ye, ye Oh, ye, ye Julema Oh, ye, ye Oh, ye, ye Oh, ye, ye Oh, ye, ye Julema Oh, ye, ye 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 Oh, ye Oh, ye, ye Que show!